Este mês é voltado ao movimento Maio Amarelo, uma campanha internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Aqui em Santa Catarina, uma boa notícia. Houve queda no número de acidentes e de mortes nas rodovias estaduais neste ano. A BR-470 é conhecida como uma das rodovias mais perigosas de Santa Catarina. Somente em 2020, 71 pessoas perderam a vida na região do Vale do Itajaí, a mais movimentada da BR-470. Porém, dados apresentados pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apresentam números interessantes. O principal deles é a diminuição de acidentes e mortes nas rodovias catarinenses. Na BR-470, na região do Vale do Itajaí, foram registrados 1.486 acidentes em 2019, com 83 mortes. Em 2020, foram 1.159 acidentes e 71 pessoas perderam a vida. Até abril deste ano, foram 393 acidentes, com 16 óbitos registrados. Teve a questão da pandemia, que nos meses de março e abril, principalmente de 2020, nós tivemos uma redução bastante grande do número de veículos transitando na BR-470, em função da questão do fechamento de algumas atividades. Os números também reduziram em todas as rodovias estaduais do Vale do Itajaí. Em 2019, foram 1.593 acidentes com 75 mortes. No ano passado, 1.378 condutores se envolveram em acidentes. 59 pessoas perderam a vida. É satisfatório, porém, mostra que podemos avançar mais, devemos avançar, no que diz respeito à redução cada vez maior do número dessas tragédias aqui na nossa região. Mostra essas informações que é possível conseguir, sim, com a ajuda de todos, seja dos organismos de fiscalização, mas principalmente das pessoas que estão utilizando as nossas rodovias, as nossas estradas aqui no Vale do Itajaí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.